Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo aí, torcedor de outros clubes, né, o Renio Assis aqui com vocês. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre, né, o valor aí dos ingressos, né, a gente vai pagar aí 40 conto pra ver Luan, pra ver Veraldo jogar no Remo, né, 40 conto, né. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso, falar um pouco também sobre o Betinho aí, que surgiu a notícia de novo do Betinho, né, no Remo. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas antes eu peço pra você, meu amigo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho aí pra receber as notificações quando chegarmos a 25 mil inscritos, 3 camisas do Clube do Remo pra vocês, tá. E você vai poder escolher essa branca aqui ou a azul, você vai poder escolher a cor aí da camisa também, tá. Lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, lá você acompanha Bundesliga e Tempo Real, notícias também do futebol internacional e também do futebol nacional. Você acompanha um conglomerado de informações lá no OneFootball. Primeiro comentário fixado também no link da descrição do vídeo, vai ficar o link do aplicativo da OneFootball. Você clica lá, você baixa e você começa a acompanhar aí tudo isso em tempo real. Lembrando que a Bundesliga é transmitida com imagens aí, narrações também, tudo em português, aquela comodidade que você só encontra na OneFootball. Primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, você vai encontrar lá o link pra baixar o aplicativo da OneFootball, tá bom, meu amigo? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Meus amigos, é o seguinte, tá? Antes da gente falar aí sobre a Betinho, a situação do Betinho, né? Sobre o bom amigo também, quero falar um pouco, né? Sobre os garotos que podem aí surgir, né? Com o Clube do Remo, quero falar um pouco sobre o preço dos ingressos, né? Que surgiu hoje a notícia via Rádio Clube, que o Remo, os preços dos ingressos de Remo e Amazônia Independente custarão R$30,00 e R$40,00. Aí eu pergunto, né? Pro Bentes, pra rapaziada aí, né? Rapaziada aí do marketing do Remo. R$40,00 pra ver Luan jogar? R$40,00 pra ver Veraldo jogar? É o Elton jogar? R$40,00, velho. Cês tão de brincadeira com a gente, cara? É R$20,00, cara. Um parazão, estrela de parazão. Cês tão de sacanagem, cara. Cobrar R$40,00 pra pagar o quê? Cês querem pagar R$12,00, é isso? R$2,00 Luan? Aí depois, engraçado que depois nas redes sociais do Remo, cês vão chamar o seu Luiz do Radinho pra fazer mexan, pra fazer propaganda do seu Luiz, né? Porque o seu Luiz, querendo ou não, é um garoto propaganda pra aproximar mais o torcedor. Como é que vocês querem aproximar o torcedor cobrando R$40,00? E sabe por que eles cobram isso, torcedor? Porque você vai. Você lota o estádio lá, com R$40,00, pra ver o Veraldo, o poderoso Veraldo jogar. Se tivesse um elenco mais forte, eu não estaria aqui reclamando. Eu estaria falando, não, tem que ser isso mesmo. Tem que ser isso mesmo. Só que o elenco do Remo tá recheado de garotos e apostas. E os caras tão cobrando R$40,00, velho. Em Remo e Amazônia, independente, não é nem um repá. Aí a gente reclama aqui, não, porque o Enio é mucurento. O Enio é só pra falar bobagem lá no canal dele lá. Então vai lá, então, dá R$40,00 conto. Aí o Bentes todo ano vai trazer essas apostas que ele traz aí, esses cracaços. Continua defendendo esse cara mesmo, em vez de você cobrar ele. Porque o Remo foi rebaixado. E a competição que ele mais menosprezou foi a única que salvou a temporada dele. E o culpado sou eu? Eu que, quando o Remo perdeu pra Ponte Preta, descia a lenha no treineiro, queria que o treineiro saísse. E ele veio e abraçou o treineiro. O culpado é eu? Ah, esquece a série B. Eu não vou esquecer a série B, eu já falei aqui. Enquanto ele não subir o Remo de volta, eu não vou esquecer a série B. Vou ficar perturbando aqui sim. Se você não quer, tem um botão, o mesmo botão que se inscreve, ele se desescreve também. Pode se desescrever, eu não vou ficar passando pano aqui não. Qual ele tá contra pra ver Veraldo jogar? Tá de sacanagem, tá de brincadeira, cara. Com o torcedor. Vocês estão tirando o torcedor pra palhaça, irmão. Aí a gente não pode criticar jogador, não pode criticar dirigente, não pode criticar ninguém. Não quer crítica? Sai do Remo. Porque o Remo é grande. E aqui, aqui sim, aqui vai ter as cobranças que tem que acontecer. Pelo menos aqui nesse canal. Bem, vamos falar um pouco sobre os garotos aí da base, né? Que a gente tá falando aqui que o Remo tá recheado de garotos e apostas. Mas o que me agrada um pouco são os garotos. Por exemplo, o Pingo, chamando um pouco mais a responsabilidade. Já não é mais nenhuma aposta, o Pingo já é uma realidade. A gente tá vendo ele aí sendo titular na equipe do Remo. E vimos também o Curuá, né? Eu gostei da partida do Curuá, pra falar a verdade. É um jogador que, ele pode ajudar muito. Se for trabalhado bem, o Curuá pode ajudar muito o Remo. Nessa escalada, nesse primeiro momento aí. Mas o Pingo, né? E o Ronald, que são os dois garotos que fizeram, inclusive, os gols na Série B, né? O Pingo fez um gol lá contra o Brusque. Ronald contra o Cruzeiro. E foram dois jogadores que, na minha opinião, se destacaram. Os poucos garotos que o Remo colocou na temporada, foi os que mais se destacaram, né? E com o Bonamigo, eles vão ter mais chances. Até porque o Bonamigo vai ter que dar mais chances pra ele. Vieram os reforços aí, né? Ficaram alguns jogadores da temporada passada. E o Bonamigo tá trabalhando com o grupo, com o elenco. Justamente, tá contando muito com esses dois garotos aí. O que eu posso dizer pra vocês é que o Ronald, se for trabalhado melhor. Inclusive, eu até comentei isso no vídeo do legado de ontem. Se o Ronald for trabalhado melhor, cara, ele pode até render um dinheiro financeiramente pro Remo. Falando futuramente, né? O Remo pode pegar um bom dinheiro com a venda do Ronald. O Pingo também precisa ser trabalhado um pouco mais. Eu vejo qualidade no Pingo. Eu sei que muita gente aí não concorda comigo. Mas eu vejo qualidade no Pingo também. Então, são dois garotos que a gente espera muito que rendam nessa temporada. A gente vê garotos também, como o Solano, por exemplo. Que é outro, que pode aparecer e pode até render mais do que o Pingo. Pode até passar o Pingo. Só vai depender do Solano, do trabalho dele. Mas eu também vejo muita qualidade. Tem um Ramírez no meio campo. Então, são garotos que com certeza o Bonamigo vai dar oportunidades. E quando tiverem oportunidades, terão que agarrar as oportunidades. Até porque serão poucas. A gente sabe que o Remo contratou jogadores aí, como o Bruno Alves. Outros aí, pra tentar ser titulares. E esses garotos precisam mostrar serviço aí, justamente pra colocar o nó na cabeça do Bonamigo. E colocar aquela famosa dúvida na cabeça do Bonamigo. Bem, meus amigos. Pra encerrar o vídeo, eu quero falar um pouco aqui sobre o Betinho. Que colocou o esporte na justiça. Que é esse desligado esporte. Tá cobrando seus direitos. E muita gente fala aí que o Betinho virá pro Clube do Remo jogar a Série C. Até onde eu sei, cara, o Betinho tá nesse entrave aí com o esporte, né? E não fechou com nenhum outro clube. Mas o Remo tem interesse, sim, no Betinho. Tem interesse no Betinho. E principalmente, né, pro segundo semestre. Onde o Remo vai ter que se reforçar mais pra disputar a Série C. Uma Série C difícil. Vai ser uma Série C difícil. Não vai ser uma Série C fácil. E o Betinho, na minha opinião, seria um bom jogador. Um jogador que atua como volante, atua como meia. Mas a questão do Betinho, no momento, se resume à briga judicial com o esporte. Nada entre ele e o Clube do Remo. Mesma coisa do Albano também, que a gente já falou aqui um tempo desse atrás. Então, a questão do Betinho, pessoal, é uma questão à parte. Eu não posso dizer aqui pra vocês que o Remo vai anunciar o Betinho amanhã. Vai anunciar o Betinho depois de amanhã. Não. Mas pode anunciar, né? Pode anunciar nesse primeiro semestre. Acredito que se vier, virá pro segundo semestre. Mas muita gente aí dá como certa a vinda do Betinho pro Clube do Remo. O que, na minha opinião, seria uma ótima contratação, tá? O Betinho é um cara já experiente. Quem não lembra dele, foi revelado pela base do Clube do Remo, né? Já ganhou uma certa experiência aí no futebol nacional. Disputou a última Série A pelo esporte. Teve poucas oportunidades, é verdade. Mas é um jogador que, pra uma Série C, né? E pra ajudar o meio campo do Remo. O Remo que sofreu bastante no meio campo, né? Na última temporada. A gente viu aí a Jibóia Amazônica matando o nosso meio campo. E, é claro, né? A gente precisa de um meia, um volante. Um cara que possa fazer essa transição da defesa pro ataque muito bem. Coisa que não aconteceu nessa última temporada. A gente espera muito, né? Que o Betinho aí seja anunciado. Na minha opinião, seria uma grande contratação. Seria uma contratação até nível de Série B, pra uma Série C. Que o Remo vai precisar de muitos bons reforços. Até porque, meu amigo, tem vitória. Tem o próprio rival. Esses clubes também vão tentar o máximo aí de cartada. Até porque eles sabem que subir pra uma Série C, financeiramente, pra eles é a salvação. E o Remo vai ter que buscar isso também. Porque o Remo não tá distante desses clubes também. Tá bom? Bem, meus amigos. Então é isso, tá? Lembrando. Primeiro comentário fixado aí. Também vai ficar o link da Bet Nacional, nossa parceira aqui. Clica lá. Se cadastra. Começa a fazer suas apostas. Você aposta aí, deposita e também saca tudo via Pix. Aquela comunidade sempre. Você pode acompanhar alguns jogos também que estão passando ao vivo. Você pode acompanhar com imagem mesmo, tá? E fazer suas apostas lá. Tá rolando a copinha? Também você pode apostar na copinha. Então no primeiro comentário fixado vai ficar o link aí da Bet Nacional, nossa parceira aqui no Legado. Clica lá, tá? Dessa moral pra gente aí. Dessa moral também pras mídias, pra mídia alternativa do Clube do Remo. Então é isso, meus amigos. Muito obrigado, tá? Mais uma vez pela participação de vocês aqui. Até a próxima. Tchau.